Tchim, 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 tchim. Mas parece que você esbarrou com um político aí no meio do caminho, né? Olha, sempre que eu trabalho muito, isto é, sempre, eu tento achar algumas figuras de proa e eu consegui ontem à noite flagrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que concedeu uma exclusiva ao Morning Show. Caramba, vamos escutar, o que ele... Bom, vamos ouvir o que ele falou. Bombagarai. Vamos ouvir o que ele falou pra você. Mel, presidente Fernando Henrique, o que você quer declarar pro Morning Show? Primeiro, eu quero dizer a alegria, eu acompanho o Bolozinho do Bolozinho, porque eu acordo o selo, e antes de caminhar a Higienópolis, eu costumo levar o meu rei de show envolvido do Bolozinho. É muito agradável, abraço para o Edgar, professor da produção, técnicos, prazer falar com você. O senhor acha que o Brasil está saindo da crise? O Brasil, no ponto de vista sociológico, ele avança no processo. Naturalmente que vai levar um tempo para a gente poder alinhar a equipe que o Temer está montando, a equipe equilibrada, a equipe de homens que trabalharam comigo no governo, o meu governo, sincero, muito bem, naturalmente que vão dar a cabo, vão resolver o problema no Brasil de uma forma muito serena, sem pressa, é importante que a gente possa observar o que está sendo feito e cobrar, cobrar para que a gente possa ter bons resultados. Sensacional! Quem é, quem é, Edgar? Tom Cavalcante é um dos maiores imitadores que o Brasil tem, se encontrou com ele, foi ver o espetáculo dele, né? Chamou, me chamou para o backstage, agradeço, Tom, ele é fã do Morning Show, ele ouve a gente todo dia, eu saí dando o cavalo de pau com a boca, de tanto da risada, o cara é um gênio, tem piadas inacreditáveis, por exemplo, falou que a Dilma não está pedalando mais porque não é mais a presidente em exercício, e também contou o seguinte, né, quando ele fazia o bêbado, que hoje, com a crise, a gente está pegando um vinhozinho mais barato, uma carninha de quinta, um biscoitinho mais barato, mas nem dá para pegar mais porque o mercado está cheio de câmera. E aí E aí